Cíntia, por que o Bradesco tomou a decisão de ser cloud first? O foco principal da estratégia de cloud do Bradesco é o cliente. A área de tecnologia é a grande viabilizadora do negócio do banco. Como nós queremos entregar as jornadas cada vez mais rápidas, ter o melhor time to market e trazer inovação, a cloud é a tecnologia que facilita e que viabiliza toda essa jornada e esse time to market mais rápido para os nossos clientes. Todos os novos serviços já nascem cloud? Todos os novos já nascem cloud e nós temos todo um roadmap de modernização do nosso legado para a cloud. Mas sem corrida, né? É uma jornada que vocês estão fazendo... O foco é sempre no cliente e essa jornada é sempre com o foco de a gente trazer as plataformas digitais, trazer as funcionalidades, trazer as jornadas fluidas, fazer um uso intensivo de dados e inteligência artificial para fazer essa aí personalização e a entrega dessa jornada fluida, contextualizada para o nosso cliente. Quando você fala de multi-cloud, qual é hoje o maior drama que você tem com a multi-cloud? Porque há muitas empresas que reclamam na parte da complexidade do gerenciamento. Como é que o Bradesco lida com a multi-cloud? Tudo na vida a gente tem prós e contras. Então, a multi-cloud, ela favorece o quê? Que você pegue o melhor de cada provedor e que você consiga estar utilizando diferentes serviços para dar o melhor para o nosso cliente. Mas, como tudo tem prós e contras, nós precisamos treinar pessoas em mais tecnologias, nós temos todo o processo de gestão que fica mais complexo, mas a gente entende que essa ainda é uma vantagem competitiva para o Bradesco. Como que a inteligência artificial se alia à estratégia de Cloud First? A inteligência artificial, os serviços de inteligência artificial, eles só são disponibilizados em cloud. Então, todo o uso intensivo de inteligência artificial que o Bradesco faz, desde o lançamento da BIM em 2016, que foi o primeiro caso global de uso de inteligência artificial com os clientes, ele já nasceu em cloud. Então, ficar fora da cloud é não conseguir utilizar a inteligência artificial. Tchau!